Olá gente bonita, ou melhor, hello beautiful people! Porque muitas coisas estão acontecendo no seio da família real, não é mesmo? Já falamos da viagem de Harry, Meghan e Archie a África, do noivado da princesa Beatrice e nesse vídeo falaremos do noivado do irmão caçula de Kate Middleton, que inclusive passou por muitos problemas, viu tadinho? Mas será que os membros da realeza vão nesse caso óleo? Sem mais delongas, deixe o seu like e vem comigo! Quando Kate Middleton se casou com o príncipe William, a família dela começou a ficar famosa. Primeiro foi a irmã, Pippa Middleton e agora é o irmão mais novo, James Middleton. Jaiminho é o caçula e nasceu em abril de 1987. Ele interrompeu seus estudos na Universidade de Edimburgo em 2006, quando criou seu próprio negócio. Ele mesmo admitiu que não queria ser conhecido apenas como o irmão de Kate Middleton e por isso, decidiu sair um pouco da vida da realeza e tocar seu barco sozinho. Ele fundou uma confeitaria, onde vendia bolos e utensílios de confeitaria. O negócio fez tanto sucesso na época que até ganhou prêmios importantes no ramo da confeitaria. Porém, em 2015, a empresa flopou e ele encerrou as atividades. Depois disso, ele criou outra empresa, a Bumf, que produz marshmallows personalizados com a própria foto ou ilustração do cliente. Mas como a empresa sofreu grandes perdas econômicas, James teve que vender uma parte das ações para seu cunhado, o marido de Pipa. A coisa ficou tão ruim que Jaiminho não conseguiu se concentrar nos negócios, ao ponto de ter um colapso nervoso que levou à depressão. Nessa entrevista ao Daily Mail, ele deixou bem claro que apesar de ter uma vida privilegiada e feliz, a depressão não faz extinção de nome nem endereço. James Middleton percebeu que estava precisando de ajuda para se reerguer e deu início a um tratamento psicológico que está em andamento. Ele falou que Kate e William o encorajaram a falar mais abertamente sobre isso e hoje James se sente muito melhor graças às sessões de terapia e aos incentivos de Kate e Willis. Tanto Lady Kate quanto os príncipes William e Harry apoiam causas que promovem a conscientização sobre saúde mental, oferecendo suporte para os que estão nessa mesma situação. Além das terapias, os cinco cachorros do James estão ajudando bastante na recuperação e Jaiminho até se ofereceu para ser embaixador da ONG Pets as Therapy com tecla SAP Animais como terapia. O rapaz adora compartilhar os momentos com seus cachorros no Instagram e com a saúde mental em dia, James Middleton aos 32 anos revelou ao mundo que estava noivo. A felizarda é a Lisée Thévenet, francesa de 29 anos que trabalha como analista de finanças em Londres. Há que emprego de rico, ela já trabalhou com marketing e consultoria e além do francês fala fluentemente inglês e espanhol. Apesar de ter nascido na França, Lisée morou em seis países diferentes, por exemplo, Alemanha, Indonésia e Chile. E olhando para o anel de noivado, a gente vê logo que o da Kate foi maior do que o das outras. Vale dizer que o anel foi herdado da princesa Diana. O casal ainda não divulgou a data do casamento, mas eu e Juliana estamos ansiosos para a cerimônia. Agora, me conta aí, você já conhecia o James Middleton, irmão caçula de Kate Middleton? Quando será que sai esse casamento, hein? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre isso! Muito, muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo que adora saber da família real! Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!